Vamos lá, 1, 2, 3 e oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra você que não me quer sair do prazer, meu nome é Bianca Fernandes e esse é o meu canal, seja muito bem-vindo! E no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês mais uma vez mais comprinhas que eu realizei no site da Shein e também vim mostrar pra vocês como aplicar o meu cupom no site da Shein, porque assim, vocês comentam aqui nos meus vídeos e eu tô sempre de olho. Inclusive, tô sempre respondendo vocês também. E pra quem eu não respondo aqui, eu respondo no Instagram, pode me chamar lá que eu vou responder todo mundo, tá? E vocês me perguntam muito como eu coloco o cupom, como eu uso o seu cupom, como que põe o seu cupom, então eu vim mostrar pra vocês um tutorial super rapidinho de como aplicar o cupom, como usar o cupom e também mostrar as minhas compras, né, que eu fiz, claro, com o meu cupom. Aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal, tá? Já deixa o seu like pra gente ficar ligadinho em tudo que tá acontecendo. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho, que é muito importante pra você receber todas as notificações que tiverem aqui nesse canal, entendeu? Agora eu vou primeiro mostrar as roupas pra você e ao final desse vídeo eu vou colocar um tutorialzinho super rápido e simples de como usar o site da Shein, tá bom? Primeiro, eu já queria dizer que eu tenho parceria com a Shein, sim, eles são meus parceiros do coração, vocês sabem, mas antes disso eu já comprava na Shein, então, assim, pode confiar no que eu tô falando porque é verdade, eu só mostro pra vocês as verdades e também fala se a roupa vale ou não a pena comprar, tá bom? E é isso, se você quiser me segue no Instagram também e tá nas redes sociais comigo porque eu tô sempre ativa em quase todas, então, assim, segue, vai lá. Dessa vez eu pedi 10 peças e eu pedi peças bem versáteis e também pro frio porque tá chegando o inverno aqui no Brasil e, assim, do jeito que foi o calor, se for o inverno, minha filha vai todo mundo congelar na rua, tá? Então eu vou mostrar algumas roupinhas que eu peguei pra vocês e é isso, tá? Os links vão estar todos aqui embaixo e também durante o vídeo eu vou colocando as referências de cada peça pra vocês poderem pesquisar lá. Se vocês quiserem, eu também posso ensinar um jeito super fácil de procurar as roupas na Shein, tá bom? É só comentar muito nesse vídeo e aí se ele tiver mais de 100 likes, 100 likes, gente, eu vou trazer outro videozinho pra vocês ensinando como fazer comprinhas no site da Shein, tá bom? E também como eu faço pra procurar mais rápido. Enfim, vamos lá, vou começar mostrando tudo pra vocês. Gente, como vocês sabem, todas as peças vêm em saquinhos individuais, mas dessa vez eu tirei do saquinho e já enxenizei as roupas porque como elas vêm de outro país, enfim, não só por isso, mas só das roupas que eu compro, eu costumo lavar pra não ter nenhum tipo de problema, alergia na pele, enfim. Então eu vou mostrar pra vocês elas já fora do saquinho, mas assim, eu recebi um sacão que eu vou botar aí pra vocês verem. Enorme, gente, eu fiquei tão feliz quando chegou. Mas enfim, vamos pro vídeo, tá? Eu vou mostrar primeiros acessórios, depois eu mostro as roupas e também posso fazer lookinho pra vocês, tá? Mas precisa comentar muito aqui, senão eu vou fazer nada não. Começando pelo primeiro item, é uma bolsa que eu já vi muito no Instagram, no TikTok, enfim, todo mundo tem e eu queria também porque eu sou Mariela com as outras. Ela imita uma bolsa que é muito conhecida aqui, de uma marca muito conhecida aqui no Brasil, e assim, sem palavras, tá? Um box imperfeito existe sim, eu posso provar. Ela vem dentro de um saquinho individual, então ela é super protegida, não estraga em nada, tá? E ela é linda, ela é branca, eu acho. Ela é off-white, sabe? Lindíssima, gente, lindíssima, 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 ó. Ela é no tecido super gostosinho, super bem costurada, sabe? Aqui dentro ela vem com papelzinho, né, pra ela ficar cheinha. O único ponto que eu achei, assim, negativo é que ela não vem com bolso dentro, mas assim, não me importa. Tá? Ela é super pesadinha e a alça, ela é como se fosse um plástico, só que ele é um plástico bem resistente. Eu não sei se com o tempo ele desgasta, mas aí você tem que me seguir aqui pra você saber se vai desgastar ou não. Enfim, eu gostei, achei ela super bonita, ó. A alça dela é mais curtinha, assim mesmo, mas também depois, né, quem sabe, dê pra trocar e tal. Mas enfim, gostei, gente. Valeu super a pena o preço. E 10 de 10, porque eu gostei. Segundo item é um que eu tava, assim, muito, muito, muito animada pra pedir. Porque a minha bolsa de trabalhar tá um cocô. Juro mesmo, juro. E aí eu falei assim, vou pedir uma bolsa. E aí eu pedi uma bolsa que tá muito em alta, eu mostrei pras minhas amigas e elas falaram, essa bolsa tá nos meus favoritos, então eu sei que tá nos seus favoritos também. E eu vou te mostrar, vou mostrar tudinho sobre ela, porque assim, eu fiquei apaixonada. Essa é a bolsa, eu tenho certeza que você favoritou ela no site da Shein, não favoritou? Ó, belíssima, linda, demais, demais, demais. Ela vem com vários bolsinhos, tá vendo, ó? Aqui vem esse bichinho, ele não veio aqui, mas eu coloquei ele aqui. E ele sai, ó, ele é tipo um chaveirinho mesmo, sabe? Mas eu achei ele bonitinho aqui, que esse bolso aqui é transparente. E eu não tenho coragem de colocar nada aqui. Então, deixei o bichinho aqui pra ele morar aqui comigo. Ele vem com vários bolsinhos, então tem esses bolsinhos externos aqui. Também tem esse aqui, ó. E é super grandinho. Aqui dentro vem o outro bolso, né, por fora, que é bem maiorzão, é desse tamanho aqui inteiro. E vem o bolsão. Esse bolsão separado tem espaço pra colocar notebook, né? E também tem essas alcinhas aqui, ó. Esses fechizinhos que deixam a bolsa mais aberta, mais fechada, enfim. O que eu achei da qualidade? Gostei. O preço valeu a pena. Ela não é muito resistente, gente. Eu não vou dizer que é, tipo, 100% resistente, ela não é. Pra você carregar muito peso, quem carrega muito peso, por exemplo, tem que ir pra faculdade levar o notebook todo dia, pode ser que com o tempo ela venha a rasgar. Então, assim, pra esse tipo de coisa eu acho que não funciona muito. Mas pra quem não carrega tanto peso, né, pra quem, enfim, vai só pro dia-a-dia e tal, vai levar uma marmita, às vezes, pro trabalho, ou uma bolsa mais pra passear, ok, super vale a pena. A alça dela também é reforçadinha, então, tipo, não machuca as costas, sabe? E eu vou colocar um VTzinho pra vocês, deu com ela indo passear, levando minha bolsa pra passear. Mas, enfim, curti 10 de 10, muito linda. E, assim, combina com tudo, além de ser de vaquinha, é muito força. Então, partindo pras minhas roupinhas de inverno, eu pedi esse kit que tá aparecendo aí na tela pra vocês. São quatro cacharréu aqui, em São Paulo a gente chama assim, pelo menos, não sei como chamam em outros estados. Cacharréu, com essas blusas, assim, de igual a mais compridinha. E elas são muito lindas, eu vou mostrar pra vocês, tá? Nesse kit vem quatro, então eu achei que valeu super a pena o preço e também a qualidade das peças. Além de que as cores são lindas e, assim, gente, no inverno eu vou ficar babado, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês. Ó, veio quatro blusinhas, então veio uma preta e ela é num tecido bem gostosinho canelado, tá vendo? E a gola é bem altinha. Ela não é, como fala, flanelada por dentro, mas nem precisa porque ela parece ser muito quentinha. No calor que tá aqui em São Paulo, eu coloquei ela e quase morri, gente. Então, assim, ela deve ser muito quentinha. E aí vem na cor preta, ó, essas cores que eu pedi na cor preta. Vem uma nessa cor aqui, um rosa meio envelhecido, não sei o tom. Mas, assim, um rosinha lindo também, que super combina com tudo. Veio um nesse tom aqui mais begezinho. Lindo também. Veio uma na cor branca, meio off-white também. Não, não, essa é branca, branca, branca. Enfim, gente, amei. Lindas demais, achei que valeu super a pena, a qualidade é incrível, impecável. E eu tinha umas aqui no Brasil que eu até cheguei a doar, que minha mãe comprou na 25 no Brasil, enfim. E elas pinicavam. E essa aqui não pinica, o tecido é realmente muito macio, ó. É que vocês não conseguem ver daí, né, mas é super macio. E acho que o único ponto negativo, talvez, é aquela desfipelinho. Mas, assim, todas as roupas de frio, né, tem esse problema. Então, assim, curti 10 de 10. Assim, minhas primeiras impressões 10 de 10, com certeza. Eu amei. E, assim, vai ser muito útil agora, porque vai estar chegando frio, né. Então, assim, já tô ansiosa pra usar. Próximo item que eu tava, assim, muito ansiosa e queria muito comprar. É um tricô. É esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês verem. Assim, lindo, lindo. E eu tô super na vibe de usar lilás. E eu olhei e falei, eu acho que eu preciso dessa peça. E eu acho que você também precisa. Então, assim, super aconselho comprar, gente. É belíssima. E eu vou mostrar pra vocês. Ai, que linda! É linda! A cor é linda. Olha isso. Olha a cor dessa peça. Ela é exatamente como tá aí. Ela é um pouquinho mais gostinha aqui, pessoalmente. Mas ela é linda. Linda, linda, linda. Então, ela é toda, tipo, de tricô mesmo. Olha, um tricôzinho. Ela não esquenta tanto, porque ela é um tricô. Então, a função dela não é esquentar. Ela é mais, tipo, barrar um ventinho, sabe? E assim, gente, perfeita. Ela é nesse modelo bem largona. Incrível. 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 Eu tava super querendo essa peça. E é uma peça muito versátil. Por quê? Eu posso usar com uma calça. Eu posso usar com um shorts. E uma meia calça. Eu posso usar com um cuturno. Então, assim, gente. Muito versátil. Muito belíssima. Linda. Linda, linda, linda. Eu amei, gente. Perfeita. 10 de 10, com certeza. Amei, ó. Belíssima. Belíssima. Passando pro nosso próximo look do dia, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. É esse conjuntinho que tá aparecendo aí na tela. Eu não sei se o problema fui eu, ou então, o tamanho que eu peguei. Mas ele ficou muito transparente em mim. Eu vou mostrar pra vocês. Mas ele realmente não deu pra mim. Então, assim. Talvez eu use em casa pra, né? Ficar em casa, dormir e tal. Mas, realmente, pra sair, pra mim, não dá. Porque ele ficou super transparente. Super, super, super. E ele é lindo. É uma tristeza porque ele é lindo. Eu queria muito usar ele. Talvez eu compre um G depois, um M, enfim. Pra ficar, tipo, mais larguinho. Não ficar apertado. E ficar, tipo, ok, sabe? Pra usar. E, ó. Ele é nesse tecido aqui. Ele é um tecido muito gostoso. Tá vendo como ele é transparente? Que dá até pra ver a etiqueta. Então, assim. Ele é bem transparente mesmo, tá? Então, aparece o bico do peito. Apareceu o peito inteiro. Então, não ficou legal em mim, tá? Eu peguei no tamanho P. Inclusive, todas as peças eu uso no tamanho P, tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo também. Como eu medi o meu corpo. Pra saber que o meu tamanho era P. Porque eu acabei comprando em outra loja da China. E o tamanho não deu. Tipo, eu comprei P e não serviu. Então, assim. Na Shein, eu uso P. Mas pode ser que em outras lojas eu use outro tamanho, tá bom? Então, é sempre importante medir o corpo. Pra não ter problema, né? Às vezes você compra. E aí chega em casa e não serve, tá? Então, é importante. Gente, acabou a bateria do celular, tá bom? Mas eu voltei, querida. E vim mostrar pra vocês o conjuntinho de body. Que eu também peguei lá. Tô aparecendo aí na tela. É belíssimo. Veio quatro bodies. É no mesmo estilo das outras blusas. Que são cacharréu. E assim. Achei do babado. Serve pra ir trabalhar. Enfim. Super versátil. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Essa é a primeira. Ela é nesse estilo canelado também. Ela é uma gola um pouquinho mais alta. Então, tipo, não é uma gola ou na alta. Mas também não é um, tipo, um decote. Então, super dá pra ir trabalhar. Linda. E veio quatro cores, tá? Eu pedi no marronzinho. Já tenho uma outra blusa dessa cor. E eu amo essa cor. Porque eu acho super versátil. E, tipo, fica super elegante também, sabe? Veio quase na mesma cor da outra blusa. Que a gente pegou de frio. Cacharréu. Então, assim. Achei linda. E eu vou mostrar pra vocês o detalhe do body, tá? Ó, pra quem não sabe. Enfim, não usa. Esse aqui, ele vem com, tipo, aqueles de neném, sabe? Que fecha assim. Então, achei super bom também. Eu tenho uns que é de velcro. É mais difícil de fechar. Porque, às vezes, pode abrir e tal. Então, esse aqui é bem seguro, ó. E ele não machuca. Eu já usei. Não machuca. Ele também não fica roçando lá, sabe? Então, achei super versátil. Gostei também. Veio nessa cor. Um azul bebê bem boneca. Que eu amo. Olha que lindo esse. Lindíssimo, gente. E também, uma cor preta. Porque o basiquinho que a gente ama tem que ter, né? E é o que eu mais amei. Obviamente, né? É o que eu mais vou usar. O preto. Então, assim. Eu amei. Como eu já falei, tudo no tamanho P, tá bom? E assim, gente. Pra mim, valeu a pena. Porque são quatro peças. E o preço que eu paguei nisso... Do babado, entendeu? Então, assim. Já vai. Compre e garante o seu. Próximo item foi esse short. Você tá aparecendo aí na tela. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Confesso que quando eu comprei, eu fiquei com um pouco de medo. Porque, assim. Ele era um tecido bem durinho. E eu já tinha visto isso nos comentários. E tinha muita gente falando que pode ficar apertado. Enfim. Então, eu fiquei com receio. Mas, assim. Vou comprar, né? Vou pedir. E aí, eu pedi e chegou. E é assim. Incrível. 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 Olha, nesse material de vinil. Só que ele é um material muito grossinho. Muito bom mesmo. A qualidade é muito boa. E ele é lindo, gente. Ele vem com dois bolsinhos aqui na frente, né? Aqui. E esse aqui também. E também tem dois bolsos aqui na parte de trás. Ah, não. Não tem, não. Não tem bolso na parte de trás. Fui enganada, tá? Ele tem espacinho pra colocar cinto. Enfim. E o feixe dele é diferentinho. Não é botão, sabe? Pra não ficar aparente. Ele é tipo um... É um feixe diferente, gente. Nunca tinha visto, ó. Tá vendo? É um negócio assim. Achei chique, tendência. Enfim, gente. Belíssimo. Eu peguei no tamanho P. Aqui no Brasil eu uso 36. E assim. Ficou certinho em mim. Mas aquela coisa. Se você for numa balada e precisar subir isso aqui. Se tiver calor, igual tá aqui no São Paulo. Você vai precisar dar a ajuda da tua amiga. Porque assim. Ele é realmente bem apertadinho. Só que o ex-topdício maior, ex-topdício M, por exemplo. Ele ia ficar muito largo. E essa não é a intenção do shorts. Ele é tipo pra ficar justinho mesmo no corpo. Então assim. Curti também 10 de 10. E com certeza vou usar. E vou mostrar muitos lookinhos pra você com ele. Porque também ele é super versátil. Próxima compra, mas não menos importante. Foi o quê? Uma calça lilás. Sim. Nossa, Bianca. Você não cansa de lilás? Não canso. Eu já tenho jaqueta. Agora eu tenho tricô. E agora a calça lilás, gente. Ela é cintura alta também. Como todas as minhas outras da Shein. E é assim. Perfeita. Sou muito suspeita pra falar de calça, né? Eu sei que a qualidade é muito boa. Então eu só troco a cor mesmo. E ela é linda. Linda, 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 linda. Gente, tem dois bolsinhos aqui na frente, né? Então esse e esse aqui do outro lado. E também os dois atrás. Como todas as calçadinhas deixei em, tá bom? Eu também pego no tamanho P. E serve perfeitamente em mim. E eu uso 36 no Brasil pra repetir mais uma vez. Enfim. Qualidade incrível, gente. Eu amei. É perfeita essa calça. Com certeza. Eu vou mudar muitos looks com ela também, gente. Porque eu sou assim. Do papado. Agora minhas duas últimas comprinhas que eu ia mostrar pra vocês. Confesso que com uma delas eu fiquei um pouco decepcionada. Mas eu vou mostrar e vou ver se eu também dou um jeito nela, tá? Essa é a calça que eu pedi. Eu confesso que eu fiquei na expectativa muito alta pra ela. E acabou que ela não serviu muito bem em mim. Então eu acho que eu vou ter que mandar fazer uma pincinha. Porque ela não é jeans. Ela é num tecido bem molinho. Super maleável. E ela é linda. Linda, 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 linda. A cor é linda. Tá super em alta essa cor, esse modelo de estampa de zebra. Enfim, perfeita. Eu acho que pra mim vou ter que fazer um ajustezinho mesmo. Mas é assim. Perfeita. Tá? Ela vem com esse zíperzinho assim invisível. Então assim, ela é super discreta. Gente, é linda. Linda, 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 linda de tudo. Eu amei também. 10 de 10 com certeza. Ótimo item, mas não menos importante. É um conjuntinho que eu pedi. Eu fiquei muito apaixonada no site. E quando chegou aqui em casa eu continuei muito apaixonada. Veio essa calça aqui, ó. Preta. Né? Eu não tenho calça preta. Pelo incrível que pareça, eu não tenho calça preta sim. É a primeira, tá? E aí, ela é tipo longuinha assim. E ela vem com duas fendas. Então ela tem uma fenda aqui na lateral, ó. Aqui tá a perna, né? Ela tem uma fenda aqui na lateral. E a outra do outro lado também. Então tem a fenda dos dois lados. E é assim, gente. Perfeita. Ela vem com um topzinho. Vou pegar cá no chão. Ó. Parece muito micro aqui, mas juro que fica perfeito no corpo, ó. Esse topzinho preto e a calça e assim. Achei do babado, super estiloso e mais social, sabe? Gostei, gente. Não tem que reclamar. Gente, agora pra aplicar o cupom é bem simples. Eu vou entrar no aplicativo da Shein. Após escolher minhas comprinhas, eu já fui no meu carrinho, né? Que já tem alguns itens lá. Separei o que eu mais queria. Então separei algumas pecinhas, porque eu não posso comprar tudo ainda, infelizmente. E logo depois coloquei pra escolher a minha prendinha grátis. Porque se as compras acima de R$200, você ganha um brinde. Então escolhi o meu brindezinho ali, belíssimo, por R$0, gente. Olha que tudo. E já fui finalizar a compra. Finalizando a compra, eu vou clicar em aplicar cupom. Eu vou digitar Bianca, BR. Bem simples, ainda bem. E pronto, o cupom já tá aplicado. Eu já ganhei R$50 de desconto, gente. Sim. Olha isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo bem mais detalhado. Já fiz um em 2020, mas tudo vai mudando, se atualizando, né? Então eu posso fazer outro vídeo sim. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Não esquece, se você for fazer a compra na Shein, usar o meu cupom, que é BiancaBR. Tá aparecendo aqui na tela. Aproveita, usa o meu cupom, que você vai garantir 15% off. Então assim, a melhor coisa que tem na vida, minha filha, é comprar roupa barata. Na Shein, você já acha isso. Imagina você comprando roupa barata, com mais 15% de desconto. Sim, a gente entrega isso, minha filha. Então é isso, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Não pude evitar, tirou o meu ar. Fiquei sem chão.